emissoras do rádio. Cenário CBN, desafios e perspectivas dois mil e vinte. Olá, está começando mais um cenário CBN dois mil e vinte. A CBN fez uma pausa no mês de março por conta da pandemia do novo coronavírus. Porém, o Brasil, além de cuidados com a saúde, precisa de informação de qualidade pra enfrentar a doença e os reflexos que ela provoca na vida das pessoas e claro, nos negócios. Seja pessoa física ou empresário, com certeza teve aí a sua rotina afetada de alguma maneira e o cenário CBN tem essa missão, falar de desafios e perspectivas, sempre priorizando a informação exata, direto na fonte. O nosso entrevistado hoje é Sandro Grando, superintendente do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul. Bom dia, Sandro, seja bem-vindo aqui a CBN Campo Grande. Bom dia, Gines. É uma alegria muito imensa retornar à CBN e a gente poder, nesse momento, de poder prestar a informação ao ouvinte da CBN que eu julgo ser muito importante levar a informação correta para que nossos clientes possam evitar aglomerações e idas ao banco desnecessariamente. Vamos começar, Sandro, falando da questão do auxílio emergencial de seiscentos reais para trabalhadores informais, que foi uma das maiores propostas abrangentes do governo em relação a essa pandemia. Lembrando que esse auxílio já está sendo disponibilizado a partir desta quinta-feira, dia nove de abril. Então, isso deve estar provocando aí muitas, muita correria, tanto na receita, em relação a CPFs que não estão validados, em relação a informação para sacar esse dinheiro no momento emergencial. O Banco do Brasil já começou a pagar esse auxílio para as pessoas? Sim, sim, Inês. Nós recebemos agora pela manhã a lista com dez mil seiscentos e cinquenta e nove clientes do Banco do Brasil que já estão com esse crédito em suas contas corrente, ou melhor, na sua conta de poupança. O Banco do Brasil abriu uma conta de poupança para crédito desse benefício do governo federal. Importante frisar, não vá ao banco quem não é correntista do banco. Vá ao Banco do Brasil, aquela pessoa que já se certificou no site, que eu vou informar agora, que o benefício já está. O site é bb.com.br barra auxílio. Lá com o seu CPF, você verifica se o seu crédito já está disponibilizado. Disponibilizado o crédito, tu pode fazer o saque nos terminais do Banco do Brasil, você pode fazer o saque nos terminais da rede vinte e quatro horas. Você pode utilizar em no saque nos Cobans e utilizar como cartão de débito se for a única fonte sua de receita no Banco do Brasil. Se for a única fonte esta poupança, você pode utilizar o seu cartão também para fazer compras. Mas o que que a gente recomenda? Verifique-se primeiro pelo site bb.com.br barra auxílio, se já está na sua, se já está disponibilizado o seu valor, tá? Hoje nós estamos fazendo o pagamento para esses dez mil seiscentos e cinquenta e nove clientes do Banco do Brasil. Em todo o estado. Em todo o estado. Ah, o grande volume é Campo Grande, nós estamos com toda a nossa rede de agências já com as informações podendo prestar, mas a gente pede. Vamos cuidar da saúde? Vamos evitar aglomerações? Consulte antes de ir a uma agência bancária. bb.com.br barra auxílio. Na sua percepção durante a semana, Sandro, e nas agências, tem muita gente indo no banco que não precisaria estar na agência? Que não precisaria ir até a agência? É, Ginês, a gente fez um levantamento ontem da principal agência nossa, a agência Afonso Pena, e chegamos a seguinte percentual. Mais de oitenta por cento das pessoas que vão ao banco, não teriam necessidade de ir ao banco. Por que não teriam necessidade? Porque o banco disponibiliza toda a informação via o app, via internet no nosso site, via canais digitais, que pode ser o próprio WhatsApp, o 6140040001. E o que que a gente tem notado? Tem notado é que precisaria um pouco mais de informação chegar a esse cliente, né? Muita gente vai ao banco com alguma dúvida simples. Então, o que que a gente pede? Principalmente a pessoa de mais idade, antes de se deslocar o banco, fale com o seu filho, fale com alguém da família. Pergunta pro vizinho. Pergunta pro vizinho, pra gente evitar. A gente fica muito triste de ver filas grandes e principalmente aglomerações, porque a gente sabe que é uma questão de saúde e cada um precisa fazer a sua parte. E hoje a sua parte é, busca informação antes de se deslocar, né? Porque o deslocar ao banco vai passar pelo transporte público ou privado, vai ter a fila, porque a gente tá trabalhando em atendimento contingencial. Então, é importante buscar informação antes de se deslocar ao banco, né? E o banco disponibiliza todas as informações no app ou no próprio site, né? Aos clientes que que tem o relacionamento com o gerente de contas, é importante utilizar a ferramenta do fale com, que tá no nossos, no nossos canais, que terá uma resposta super rápida e não precisa se deslocar, buscar uma informação presencial. O que a gente tem feito muito e agradeço mais uma vez a a CBN e Ginés César, é levar informação a todos os clientes do Banco do Brasil. Vamos passar por esse momento, mas com muito cuidado, né? Evitando ao máximo o deslocamento desnecessário a uma das nossas agências. Vamos ampliar um pouco nossa conversa, Gano? É, a gente falou sobre a questão agora do auxílio emergencial que já começou a ser pago, tem um cronograma pra isso, divulgado amplamente também pelo governo, pelos meios de comunicação e a gente vai continuar falando sobre essa questão que atinge muitos, né? Muitos brasileiros, só no caso do BB são mais de 10 mil, né? Segundo as informações e nesse enfrentamento da pandemia, a gente viu ali uma sequência de anúncios do governo federal, qual que é o papel do Banco do Brasil, né? Nós temos aí bancos ligados ao governo, que tem a Caixa, tem o Banco do Brasil, mas hoje o assunto é Banco do Brasil, qual é o papel nesse momento, Sandro, em relação ao apoio aos empresários e também ao incentivo às atividades econômicas, que também é uma preocupação do governo federal, que não pare, né? Nesse momento que a gente tá cuidando e priorizando a saúde. É bom frisar, Ginecesar, que o Banco do Brasil não fechou nenhuma linha de crédito, ou seja, todas as linhas de crédito, que existiam antes do decreto de calamidade, todas as linhas continuam funcionando no Banco do Brasil, a gente continua atendendo a todos os clientes do Banco do Brasil, a gente continua sendo o grande parceiro de todos os nossos clientes, né? Do ramo empresarial, que a gente sabe que é um ramo que tá sendo um pouco mais ou muito afetado, a gente tem essa percepção. O banco tem sido a instituição que tem levado muito das soluções apresentadas pelo governo aos clientes, né? O banco iniciou, ele foi muito proativo, já lá em meados de março, prorrogando duas parcelas dos empréstimos da pessoa jurídica, que eram recursos do banco, então desde metade de março nós estamos prorrogando duas parcelas, que foi aquele acordo firmado pela Febraban, nós já contatamos todos os nossos clientes no Estado, por uma iniciativa do banco, antes mesmo de sair a resolução do Bacen, nós prorrogamos duas parcelas do FCO empresarial, porque o banco entendeu que era um momento de estar ao lado do nosso cliente, então o banco tem sido muito proativo nessas ações. E essa prorrogação foi automática ou teve que ter o pedido do cliente? Não, todas as ações precisam da concordância do cliente, porque a gente precisa entender que o cliente demonstrar o que é a ação para que cada um tome sua decisão. Nós tivemos clientes que não quiseram fazer a prorrogação, por uma gestão dele e a gente nesse momento precisa levar a informação para que o nosso cliente tome a decisão mais correta. Como também não foram todos os clientes que resolveram fazer prorrogação do FCO, nós tivemos clientes que estão efetuando seus pagamentos. Tem uma outra ação que também saiu aí anunciada por medida provisória, que é o financiamento da FOPAC, de algumas empresas que detêm o pagamento da folha com o banco, nós já falamos com essas empresas e também estamos disponibilizando a linha de crédito nos próximos dias para fazer já as operações para que o nosso cliente possa fazer a sua folha de pagamento do mês de abril, pagando início de maio. Então a gente fala com o cliente porque sempre é uma decisão do cliente e o cliente toma a decisão sobre a sua gestão. A gente não faz nenhuma ação generalizada. Nesses últimos dias, Inês César, a gente tem falado muito com os clientes, porque cada segmento está enfrentando de uma forma diferente. E cada segmento tem a sua particularidade. Tu falou muito bem. Quando a gente vai para um segmento do ramo de alimentação, a gente nota que nós não tivemos uma queda de faturamento. Quando você vai para um segmento de comércio, principalmente nas cidades que fizeram o isolamento, caiu um pouco o seu faturamento ou caiu o faturamento desses dias. Então a gente precisa falar com o cliente e a cliente, tá? E o banco tem apresentado muitas soluções, né? As soluções para passar esses 60 dias, que eu acho que foi uma solução tomada no início. Que bom seria se a gente já soubesse o dia da retomada total dos negócios. A gente ainda não sabe porque eu vim ouvindo a CBN hoje pela manhã ou ontem de manhã, porque a CBN está sempre no meu carro, viu, Inês? Que bom. E estavam falando, a gente passou por algumas crises econômica, mas essa aqui não é uma crise econômica só, é uma crise de saúde. Então não é simplesmente... Que provoca uma reação econômica. Que provoca uma reação econômica, quer dizer, não é uma crise econômica que você já projeta ações para sair da crise. Então aqui a gente tem que resolver a questão de saúde, né? A vida em primeiro lugar, mas nós precisamos apoiar o nosso cliente empresário para que ele saia ou supere esse momento e saia muito forte na retomada. Subreintendente, o senhor disse agora pouco, né? Que as principais linhas de crédito continuam em operação e para o empresário, né? A gente percebe aqui tem um turbilhão de informações, tudo ao mesmo tempo, porque o momento exige essa postura do governo federal e que reflete aqui na ponta para os clientes. Existem hoje alternativas que o banco pode oferecer? Vamos imaginar, eu sou um micro empresário, né? Ou um pequeno empresário, eu já tenho ali algumas possibilidades ofertadas dentro desse pacote emergencial, mas eu consigo hoje, se eu tiver os critérios a serem atendidos, eu consigo um respaldo, uma linha de crédito para me socorrer nesse momento? Sim, sim, Ginês. Nós estamos fazendo uma ação muito forte aqui no estado, aproveitando que nós temos o recurso do FCO e aí com o apoio do governo do estado, no secretário James Verruck, com o deferimento do governador Reinaldo, a gente separou 50 milhões de reais para investimento em giro dissociado, né? Que seriam recursos para ser utilizado como giro nas empresas. Capital de giro. Capital de giro. Obedecendo as regras do FCO e obedecendo as regras do Banco do Brasil. Nós já na primeira semana tivemos mais de 20 milhões de propostas. Então a gente está indo ao cliente falando, se você precisa de um capital de giro, o FCO está à disposição. Volto a frisar, seguindo as regras do FCO e as regras do Banco do Brasil para crédito. Além disso, nós temos as linhas do Banco do Brasil de capital de giro, nós temos as linhas de antecipação de recebíveis, desconto de título, de cheque, de cartão. São todas as linhas que estão vigentes no Banco do Brasil. Importante é frisar, o nosso cliente empresário está precisando de um apoio, de um auxílio, de uma informação? Fale com o nosso gerente de agência. Entre em contato com o nosso gerente de agência para que a gente possa verificar o caso dele, né? Quando a gente fala de medidas, de ações, são sempre generalizadas, são gerais. Mas é bom o nosso cliente verificar o caso dele, né? Agora nós vamos ter a ação do Bacen, que saiu na segunda-feira, a resolução Bacen, prorrogando o FCO. Está em análise dentro do Banco do Brasil, questões técnicas, questões de informática, né? Sistema, tudo mais, para ser adaptado e nós ainda não podemos comunicar como ficará no Banco do Brasil ainda. Mas a gente já tem a resolução Bacen, os nossos técnicos, técnicos do Ministério estão trabalhando para que o quanto antes a gente possa passar essa informação ao nosso cliente. Mas respondendo a sua pergunta, nosso ouvinte, o nosso cliente do Banco do Brasil, fale com o nosso gerente da agência, o nosso gerente de relacionamento, para a gente atender o caso dele. Todas as linhas continuam abertas. Nós continuamos operando as linhas de investimento no FCO, as linhas de investimento, de recurso próprio. Nós estamos aí trabalhando de forma que não estamos deixando de levar recursos para a sociedade sumatogrossense. Nós estamos trabalhando fortemente todos os segmentos viáveis para que nós façamos a nossa parte de continuar gerando a nossa economia. Estamos trabalhando na pessoa física, com renovação dos créditos, né? Cada segmento tem uma uma medida diferente, né? Tem, nós temos, se for um crédito consignado do servidor do Governo do Estado, pode ter uma carência de 180 dias. Se for um crédito consignado de outras outras entidades, a carência é um pouco menor. Deixa eu aproveitar esse item que você colocou, que é uma carência, né? Então vamos pegar um servidor do Governo do Estado, tem uma carência, caso consiga um crédito aí, de 180 dias, pode ser. E quem já tem, já tem ali um compromisso, está se debatendo, ou a possibilidade de falar, olha, a parcela de abril, de maio, a gente consegue, essa, essa pausa nos pagamentos? Ginecesar, como a gente falou, caso a caso, mas já está disponibilizado para todo o servidor do Governo do Estado, da ativa e aposentados, fazer sua renovação com 180 dias de carência. Então, se o servidor precisar, mesmo que ele já tenha o seu compromisso, ele vai ao banco, ou via o app do banco, ou via site do banco, e ele pode fazer a renovação com esta carência. Quando ele faz a renovação, a taxa de juros é mantida ou tem até a possibilidade de reduzir essa taxa? Teria que ver como é que foi a taxa contratada e a taxa atual, né? O banco não teve elevações de taxa, o banco está trabalhando com as taxas praticamente as mesmas, com uma pequena redução em relação a março, né? Mas a gente não teve nenhuma mudança significativa de taxas. Aí depende muito se ele contratou a taxa anterior com a atual, mas vale a pena o servidor entrar em contato com o Banco do Brasil e verificar isso. Nós também estamos aí, a critério e a pedido dos clientes que têm financiamento imobiliário com o banco, a gente vê um estudo de fazer uma, uma repactuação de até duas parcelas. Existe a possibilidade. Existe a possibilidade. O que a gente tem falado muito nesse momento, busca informação, quem tem empréstimos com o Banco do Brasil, com nossas agências. Essa é uma informação importante, porque a gente vai ver o seu caso. A gente vai falar da sua situação, tanto empresarial quanto pessoa física, nós vamos falar da sua situação. Isso é importante a gente frisar. Precisou de uma informação, a gente cuida do seu caso. Sandro, deixa eu aprofundar a questão do FCO, porque talvez nem todos tenham a compreensão da importância dessa linha de crédito. Às vezes a pessoa tem ali uma empresa e precisa 30 mil, 20 mil, para manter o seu negócio funcionando. Outros precisam de 200, outros precisam de um milhão. Há casos e casos. No caso do FCO, qual é hoje a taxa de juros empregada para novas linhas de crédito? Bom, Ginei César, aí é uma questão que a gente precisa separar. Pela resolução criada pelo Bacen, que ainda não está vigente, como falei antes. Vai chegar ainda. Vai chegar, mas não está vigente. Eles estão criando uma linha de até 100 mil, até 100 mil, porque o até 100 mil é em virtude da sua capacidade de pagamento, né? Há uma taxa de 2,5 que foi o que está na resolução do Bacen. 2,5 ao ano? Ao ano. 2,5 ao ano. Então, isso não está vigente hoje. Ela está em análise e ela virá. Existe uma previsão? Não, não existe ainda, porque é muito questão de tecnologia, né? Tecnologia sempre tem que fazer ajustes. Tem que lançar no sistema. Tem que lançar sistema, fazer ajustes, mas eu falei ontem com a diretoria e está, a diretoria está priorizando muito essa, esse lançamento. Fora essa linha que ainda não chegou, que chegará, nós temos a linha do FCO, giro dissociado, como foi falado. Aí, a taxa de juro, ela varia muito por segmento. Uma média. Uma média, nós vamos estar falando aí de um e alguma coisa ao mês. Um por cento ao mês, mais ou menos, tá? Eu acho que isso que a gente precisaria frisar. Só que essa linha de giro, ela é uma linha que tem algumas regras a serem seguidas. Então, a linha é destinada a pagamento de folha, a compra de matéria-prima. Então, por isso que eu digo, verifique a sua necessidade e fale com o nosso gerente. E nessa não tem limite, tá? Se a empresa precisa mais do que cem mil, tem um limite máximo de um milhão e duzentos, para grandes empresas. Mas tem a empresa que vai levar dez mil, porque a necessidade dela é dez mil. Então, é importante a gente aproveitar esse momento, que a gente conseguiu separar esse recurso para o FCO Giro, com o intuito de atender a necessidade emergencial, que é passar esse período que a gente está enfrentando aí. Essa linha que deve chegar em breve, de até cem mil, a gente imagina que atende a grande maioria dos pequenos negócios, né? E com taxa muito baixa em relação ao que se pratica no mercado. Sim. A pergunta que eu digo é o seguinte, para quem nunca, é, ainda tentou acessar o FCO, o que é que é preciso na prática para que a pessoa fale, olha, eu tenho que apresentar um projeto, eu tenho que apresentar um estudo de viabilidade, para eu ter acesso a essa linha especial? O cliente do Banco do Brasil, que já é correntista do Banco do Brasil, já tem o seu relacionamento com o Banco do Brasil, seu limite de crédito vigente, ele só vai apresentar uma proposta. Uma proposta. Uma proposta. O que que contempla essa proposta? A proposta vai ser valor, vai ser os os itens necessários para que a gente faça. Tem carência também, né? Um cálculo de capacidade de pagamento, carência de seis meses e mais trinta para pagar, é o que diz a resolução do Baceio. Então, assim, essa proposta vai ser uma proposta que deverá vir ali o modelo para a gente informar o cliente, mas com dados básicos. Por quê? Porque quando a gente faz uma análise de crédito, um dos itens fundamentais é a capacidade de pagamento, né? E aí, nesse ponto, a gente sabe que aquele empresário, o pequeno empresário, o próprio MEI, tem o apoio do SEBRAE que pode ajudar eles a fazer essa capacidade de pagamento, né? Nós temos um apoio imenso do SEBRAE. Era isso que eu ia entrar também na questão do microempreendedor individual, que são quase cem mil aqui no estado. Isso. A gente precisa ver se essa linha atenderá, porque a gente não sabe ainda todas as normas, mas atendendo a todos, é importante ter o apoio do SEBRAE para fazer o carro de capacidade de pagamento. Porque a gente fala muito o seguinte, todo empréstimo precisa vir como ajuda, como auxílio, e ele tem que ser na dose certa. Se você pegar pouco, não resolve, se tu pegar muito, pode atrapalhar em vez de ajudar. Então, o SEBRAE tem sido um grande parceiro do Banco do Brasil, né? Eles têm lá pessoal técnico que possa prestar toda essa consultoria a esse segmento e com certeza vai nos ajudar muito a nós agilizarmos, nós termos uma velocidade no atendimento a esses clientes. Por isso, mais uma vez, ainda não está vigente. Aguarde que assim que tiver, a gente vai pedir o apoio da CBN para informar a todo o estado da abertura dessa linha. O que que está vigente hoje? O FCO, giro dissociado, que a gente já vinha trabalhando e a gente separou 50 milhões de recursos para atender só giro dissociado. Além das linhas já tradicionais. Além das linhas que o banco tem, além de todas as linhas, tá? Olha, nós estamos encerrando já o cenário CBN 2020, nós retomamos o cenário CBN por entender que esse é o momento que todas as pessoas, sejam pessoas físicas ou que tem um pequeno ou grande negócio, precisam de informações e nós abrimos essa rodada de entrevista com o Sandro Grando, que é superintendente do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul, trouxe informações valiosíssimas aqui nesse momento em que as pessoas precisam de dinheiro, mas também precisam de informação. Sandro, quero te agradecer as suas informações aqui no cenário CBN 2020. César, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, mais uma vez, parabenizar a CBN por toda a informação que está levando, eu acho que nesse momento é muito valioso a informação chegar a todos os cidadãos do Mato Grosso do Sul, eu vejo como uma questão de suma importância o cara ter a informação correta. Frizo mais uma vez, o Banco do Brasil está à disposição de todos os nossos clientes para prestar um atendimento e para levar a informação ao seu caso. A gente pode, nesse momento, colaborar muito para que a gente supere esse momento de questão econômica falando ao Banco, mas com todos os cuidados quando se fala de saúde. Muito obrigado. Eu agradeço, Sandro, muito obrigado pelas informações, o CBN, o cenário CBN 2020 vai ficando por aqui, mas volta na semana que vem, estamos aí convidando pessoas estratégicas para falar de muita informação para você. cenário CBN desafios e perspectivas dois mil e vinte dos mil e vinte anos 20 e vinte e vinte reina e Legenda Adriana Zanotto